Tão falando lá no bosque Que tem uma raposa má Tá comendo a bicharada E o coelho tá pedindo ajuda Vou botar você na toca Eu vou te esconder Vou botar você na toca E faz o quê? Vou botar, 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 botar Bota, bota Vou botar, vou botar Bota o coelho na toca Bota, 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 bota Bota o coelho Vou botar, bota, bota Bota o coelho na toca Vou botar, bota Bota, bota, bota Bota o coelho Bota, 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 bota Eu vi olhando seu prazer Que delícia, meu bregão Tão falando lá no bosque Que tem uma raposa má Tá comendo a bicharada E o coelho tá pedindo ajuda Vou botar você na toca Eu vou te esconder Vou botar, vou botar, bota Bota, bota, bota Bota, bota o coelho Bota, bota, bota 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 Bota, bota o coelho Primeiro Guerreiro de Rauzes Abatei o coelho na tara Um da sala e um da vi Vai, vai Linda, vai Mansão Mansão, bicho, bicho, não é menino Bicho, bicho, menino Que delícia